Olá, pessoal, tudo bem? Espero que sim. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez, para a gente poder dar continuidade à nossa série de conteúdos sobre gestão para o terceiro setor. E hoje também vou dar continuidade, darei continuidade ao assunto que vem tratando com vocês, que é os fundamentos de gerenciamento de crises. E hoje vamos falar sobre dilema-chave. A crise sempre traz vários dilemas, mas eu trouxe aqui um dilema que eu acredito que seja de muita importância nesse momento de que estamos vivendo nessa crise do Covid-19, para que a gente possa refletir e discutir. Bom, vamos lá. Uma das formas mais apropriadas que eu penso que exista de como se pensar sobre uma crise é pensar sobre uma sequência de decisões que são urgentes e importantes. E essa frase que veio de um antigo presidente dos Estados Unidos, Dwight Eisenhower, ele foi o 34º presidente dos Estados Unidos, além de ter sido também um comandante supremo das forças armadas aliadas na Europa na Segunda Guerra Mundial. Ele foi chamado para poder falar em uma conferência. E essa conferência era em uma universidade, em Illinois. e quando ele foi chamado para falar, anteriormente a ele, o diretor da universidade tinha falado e Eisenhower começa dizendo que naquele dia eles estavam tendo uma lição muito importante com o diretor que havia acabado de falar. E esse diretor estava falando sobre a vida dele, o que ele tinha aprendido até então, até chegar daquele momento, de estar ali presente a um presidente dos Estados Unidos e ele fala essa frase, o que é importante, raramente é urgente e o que é urgente, raramente é importante. É uma frase muito forte e tem tudo a ver com o que nós estamos falando, o que vamos falar aqui hoje. E a primeira coisa que ela nos traz, que ela nos faz pensar, é que podem existir muitas coisas que de fato não são ou aparentam ser aquilo que não são. Então, muitas coisas que possam aparecer importantes, de fato, talvez não sejam importantes, muitas coisas que possam aparecer urgentes, de fato, não sejam urgentes e até crises que talvez não sejam crises, né? Então, esse é o primeiro ponto de reflexão. E o segundo ponto, vamos seguir na reflexão de responder o que significa para nós urgente e importante. Então, o principal dilema que enfrentamos na crise é ir rápido ou devagar. Então, se uma crise é uma sequência de decisões urgentes e importantes, se for urgente, o que eu faço? Se for urgente, vá mais rápido do que o ideal. Se for urgente, significa que estamos com muito pouco tempo para poder fazer, de fato, aquilo que precisa ser feito, aquilo que entendemos que tem que ser feito. Então, portanto, você tem que fazer e ir muito mais rápido do que o ideal. Se for importante, vá devagar. É importante estar certo. Então, vá devagar. Urgente, vá rápido. Importante, vá devagar. E na crise? Na crise, o que fazemos? Então, de fato, a resposta é que nós temos um dilema. A principal questão é, bom, em qual parte do dilema eu fico? A gente não pode estar nos dois lados do dilema. Então, ou eu vou mais rápido ou eu irei mais devagar. Bom, e essa é uma boa razão para a gente, de fato, entender que a crise, ela traz um senso de urgência e importância muito grande. E, normalmente, os tempos são muito achatados numa crise. Então, a probabilidade de cometermos erros é muito grande. Esse é um ponto importante de se destacar. Faz todo sentido gerenciar crise, liderar crise, assumir riscos e temos que lidar com isso. Vamos errar. Precisamos aprender rápido com esses erros para que as próximas decisões que nós tomarmos possamos estar mais próximos de acertar e trazer resultado positivo para a organização. E a outra ponto que nós podemos tirar dessa questão de urgente e importante é a triagem. Na crise, a gente precisa fazer aquilo que é urgente e importante primeiro. E como eu vou decidir, vou fazer e vou entender o que é urgente e importante primeiro? Essa palavra triagem teve origem na Primeira Guerra Mundial por parte dos médicos franceses que prestavam cuidados de urgência nos hospitais de campanha que ficavam nas frentes de batalha. E eles, sendo paramédicos ou qualquer outra pessoa que era designada a tomar essa decisão, não tinha muito tempo. Então, as decisões eram tomadas na intuição. Eles não conseguiam seguir uma avaliação criteriosa. Então, eles dividiam as vítimas em três categorias. Aquelas vítimas que iriam sobreviver independente do tratamento que recebessem. Aquelas vítimas que iriam morrer independente do tratamento que recebessem. A probabilidade de viver e a probabilidade de morrer independente do tratamento que recebessem. E aquelas que precisavam de uma atenção médica imediata para poder definir, ter influência ali no prognóstico. Se elas encaixariam na primeira probabilidade de viver, na primeira categoria, ou se se encaixariam na segunda categoria com probabilidade de morrer independente do tratamento que recebessem. Bom, e aqui a gente tem um ponto de senso comum, que é quando vamos fazer algo, fazer o que é urgente e importante, a gente tem que partir de uma avaliação, de uma classificação do que é urgente e importante. E essa classificação, ela envolve um conjunto de valores. E aqui a gente remete a um outro vídeo que nós já passamos, que foi o drive de valores. O que me direciona a tomar decisão? O que me direciona a definir o que é urgente e importante? Porque na crise é isso que eu tenho que fazer primeiro. Então, vem esse conjunto de valores da organização que ajuda a tomar essa decisão. Bom, indo para o final, mas falando um pouquinho mais do dilema rápido e devagar, muito simples aqui. Se você souber o que fazer, vá rápido, conduza, lidere. Se você tem a resposta, não espere, reaja e resolva o problema. Se você não souber o que fazer, vá devagar e siga. Sei o que fazer? Vou rápido. Não sei o que fazer, vou devagar. E por último, para a gente terminar, nunca vá mais rápido do que o necessário. Não transforme as coisas em crises. Lembrando da frase de Eisenhower. Não transforme aquilo que não é urgente em urgente. Não transforme aquilo que não é importante em importante. Vá na velocidade necessária, nunca vá mais rápido. Ok, pessoal? Fico por aqui hoje. Bom, nos encontramos nos próximos vídeos. Traremos mais fundamentos sobre gerenciamento de crises. Espero que todos fiquem bem. Deixo a frase aqui para continuar a reflexão. e se cuidem e nos encontramos no próximo vídeo. Grande abraço a todos. Tchau, tchau.